Gente, mais uma homenagem aqui pelo dia da Consciência Negra Ao meu lado, a primeira porta-bandeira da Unidas da Tijuca Estreando no Carnaval de 2018, Jaque Peçanha Jaque, a equipe do site Carnavalesco E a produção da feijoada, Salve o Samba Carnavalesco Te homenageia pelo dia da Consciência Negra Por toda a sua dedicação ao Carnaval, a gente sabe que não é fácil Você está chegando no grupo especial, isso quer dizer que você venceu Você já ganhou o nosso prêmio Estrela do Carnaval pelo Tuyuti Entregamos essa placa para você pela sua militância na nossa arte do Carnaval Tão importante, você com seu irmão, agora você com o Alex Então você recebe essa homenagem e um prêmio da de Samba pelo dia da Consciência Negra Obrigada, eu fico muito feliz, para mim é um prazer muito grande estar fazendo parte Já vim esses anos todos, já ganhei Estrela do Carnaval Eu fico muito contente porque é um prêmio que significa muito Por ser principalmente uma homenagem pelo dia da Consciência Negra E eu como negra, eu me sinto muito feliz, muito contente E quero agradecer muito o site Carnavalesco por estar sempre lembrando de mim Por estar sempre tendo um carinho imenso comigo Muito obrigada, um prazerzão estar aqui A feijada maravilhosa E é isso daí, vamos com tudo E isso de a gente falar de você estar representando a raça negra Vencendo, chegando ao grupo especial É muito importante para você? Muito Muito porque foram 19 anos de dançando ao lado do meu irmão Desde pequenininha Então assim, o sonho ele demora um pouquinho Mas ele vem E o meu chegou graças a Deus Então assim, eu estar sendo reconhecida De todas as formas Principalmente por ser uma negra Para mim isso daí é muito gratificante Parabéns Obrigada Gente, a gente volta daqui a pouco com mais uma homenagem Tá bom? Um grande abraço